Fala galera, beleza? Eu sou o Fê Casalec e hoje trago pra vocês um vídeo com as 20 melhores promessas baratas do FIFA 21. Todos eles tem valor abaixo dos 10 milhões de euros, tem pelo menos 87 de potencial e o vídeo tá organizado por valor, ou seja, vai dos mais baratos até os mais caros. E aqui no canal nós temos vários vídeos com promessas do FIFA, então se você for novo, inscreva-se e ative as notificações pra não perder mais nada. E agora sim, bora pro vídeo. 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 E agora sim, bora pro vídeo.